O secretário de saúde de Mangueirinha, Ivoseliano Leonarchic, esteve na reserva para uma reunião com equipes de saúde, professores, autoridades indígenas e representantes das três cidades das reservas de Mangueirinha, Chopinzinho e Coronel Vivida para definir estratégias de controle da doença. 11 casos estão em investigação, 14 indígenas testaram positivo, destes três estão hospitalizados, os demais em isolamento domiciliar. Na última sexta-feira nós tivemos os três primeiros casos confirmados aqui na nossa reserva de Mangueirinha e diante disso de imediato nós fizemos a alteração do decreto municipal, olhando com um olhar diferente para lá. Depois disso, na segunda-feira estourou o número de casos. Ficaram assim definidas as estratégias. O primeiro passo que nós tivemos foi o encaminhamento de os outros municípios seguirem então essas restrições através dos decretos, visto que Coronel Vivida e Chopinzinho não estavam proibidos as celebrações dentro da reserva, os jogos e esse acesso. Então hoje já saímos com esse encaminhamento. Foi feito também um encaminhamento para capacitarmos as lideranças indígenas na parte da fiscalização. De acordo com o secretário, o terceiro plano é sobre a coleta do material para exames. Nós estaremos destinando então a equipe da unidade Sentinela para ir lá na unidade fazer a coleta do suave para que esses indígenas não tenham também que sair, que vir para a cidade. Será disponibilizado todo o material para os cuidados com higiene e proteção. Máscara, álcool, folders, enfim, tudo que for possível para que a gente oriente e capacite esses líderes para nos auxiliarem no enfrentamento desse momento. Outro detalhe importante é com relação ao comércio de alimentação. Estabelecimentos devem permanecer fechados e os eventos todos cancelados. Foi feita a proibição das celebrações, jogos de futebol, venda de vendedores ambulantes, que é uma das situações que tem muito dentro da reserva. Nós também oficializamos a polícia militar. Em determinados momentos será feita a ronda com a vigilância sanitária, mais a polícia militar, porque é importante. A gente sabe que tem estabelecimentos comerciais lá, vou exemplificar bares.